O Céu das Artes realizou o concurso de pintura de casquinhas de ovos, uma atividade de Páscoa para recordar a tradição da data. Integrantes do grupo da terceira idade customizaram e encaminharam fotos para a organização. O concurso pedia criatividade e originalidade dos trabalhos. Os inscritos puderam encaminhar fotos até a noite do domingo de Páscoa. Durante essa segunda-feira, foram revelados os ganhadores. Em primeiro lugar, Eleni Fraron. Segundo lugar, Otomar Giondo. E em terceiro, Justina Albani.